É aquele momento que de alguma maneira nós procuramos uma pitada de saúde mental para respirar e lembrar de outros acontecimentos. E nessas horas a gente também pensa assim, puxa vida, moramos no Brasil, não vivemos esse tipo de conflito, né? Pois é. Inevitável a gente não fazer esse tipo de reflexão. Bom, aqui no Brasil os olhares se voltam para os dados da inflação de setembro, que foram divulgados agora há pouco. Olha só, dado fresquíssimo para você que está com a gente, o IBGE fez a divulgação. Então, o IPCA teve uma alta de 0,26% em comparação com o mês passado. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é muito? Isso é pouco? Isso é muito bom até, Elisa, porque a expectativa do mercado, na mediana, inclusive, a Reuters esperava 0,36%, ou seja, veio 0,26%, abaixo do esperado. O grupo que realmente subiu mais foi o de gasolina, como também já estava sendo esperado. E por isso, gente, ficou aquela preocupação logo no início da semana com essa guerra acontecendo, porque se a gente tem uma alta do petróleo e aí depois a Petrobras seria forçada a aumentar o preço do combustível, isso poderia puxar ainda mais um pouco essa inflação que já vem sendo, desde o mês passado, puxada por essa questão do combustível, né? Por causa daquela reoneração dos impostos que a gente vinha acontecendo de forma fracionada. Eu lembro que a MP dessa reoneração dos impostos caiu, então provavelmente a gente pode ver até desacelerar um pouco mais esse preço ali dos combustíveis e também na inflação. Volta a ser reonerado em janeiro, mas o fato é que agora, nesse mês, a inflação ficou aí, então, abaixo do que era esperado pelo mercado. Foi o grupo que mais puxou foi gasolina, mas ainda assim, deixando a inflação mais controlada, o que nos dá leitura de que o Banco Central terá argumentos para poder continuar com aqueles cortes na taxa básica de juros, né? Que a gente sabe que se os juros estão altos, isso acaba comprometendo ali contas do governo porque a dívida fica mais cara, o crédito fica mais caro também, isso faz com que o governo também não consiga ali cumprir as metas fiscais, as empresas estão sofrendo bastante com juros altos, ou seja, o Compom tem aí tudo na manga para poder continuar os cortes de juros, viu, Elisa? Pois é, para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Ah, aproveitando para falar do dólar também, né? Como é que está a cotação nesta... que dia que é hoje mesmo? Quarta-feira, aliás, véspera de feriado, né, minha gente? Véspera do dia 12 de outubro. Semana mais curta, né? A gente, inclusive, não tem negociação na Bolsa nessa quinta-feira, mas o dólar nessa véspera de feriado segue a tendência de queda ainda, viu, Elisa? Olha só, a gente acompanha agora aqui na nossa tela, caindo 0,11% a R$ 5,04, né? Isso porque saiu um pouco essa pressão em realmente relação à guerra, o investidor tira um pouco isso, deixa de lado, e olha um pouco para os Estados Unidos, que vêm um pouco mais otimistas, também com essa questão aí de desacelerar a alta dos juros por lá. Então, aí, o dólar hoje em queda, o câmbio, nessa véspera de feriado. Lembrando, a gente não tem negociação nessa quinta-feira na Bolsa. Débora Oliveira, trazendo para a gente, então, esse retrato da economia no Brasil e no mundo. Obrigada, meu bem. Obrigada.